Agora é filme, tá filmando agora. Ah, Rogério aí. É o que, Maria? Ô, moleque. Gostou de você, tá vendo? Gostou. Ó, um gambá cheirou outro. Um gambá cheirou outro. Segura o copo e o copo foi embora. Segura o copo. Carreiro com você. É, falei. Cachaça, bebeiro que tiver na frente, a mão bebendo. Aí fora o Chico, segura o copo. Não, não quero. Olha lá, olha lá Chico, olha aí. Tá filmando? Não quero não, não. Não quero não, não. Daqui a pouco ela vai te dar o...